Mensagem e subliminar. O que veio à sua mente? Olha, não sou vidente, mas ouso dizer que, no mínimo, pensou em discos tocados ao contrário ou imagens ocultas em desenhos animados. Acertei? O assunto é polêmico, eu bem sei, até porque o estudo do inconsciente sempre foi muito desafiador para a ciência, além de ter todo aquele ar de teoria da conspiração para a população no geral. Mas deixa eu te contar como é que toda essa história começou. Assim, eu acho que vai ficar mais fácil de você entender o programa de hoje. Nos anos 50, o marketing e a propaganda estavam cada vez mais sofisticados, com campanhas buscando influenciar o inconsciente dos consumidores. Foi nessa vibe que surgiu James Vickery. Provável que você já ouviu falar dele. É aquele publicitário, lembra, que colocou um frame escrito Beba Coca-Cola e coma pipoca em um filme no cinema. O lance é que a frase não podia ser lida por passar muito rápido. Ele acreditava que só o inconsciente assimilava. Vickery garantiu ainda que houve um aumento de quase 20% nas vendas de refrigerante e mais de 55% nas vendas de pipoca. Ixi, imagina o reboliço que foi! O tópico Mensagem Subliminar caiu nas garras da opinião pública e se tornou um dos assuntos mais populares do momento. Até o Congresso americano se meteu na história para debater as implicações morais e legais da coisa toda. Chegando nos anos 60, o tema deu uma bafada. Vickery confessou que sua pesquisa não era assim tão científica. E resultado, o experimento foi considerado uma fraude. Mas e aí? O estrago já tinha sido feito. Um tal de Wilson Key reavivou o assunto nos anos 70, lançando um livro comentando desenhos e palavras de cunho sexual que estavam de forma subliminária em revistas e na televisão. Foi em talk shows, palestras, programas de rádio, fez o maior fuzuê. Estranhamente, foi só em 1980 e 90 que o assunto chegou forte no meio evangélico. O que teve de gente com discursos sensacionalistas não tá no gibi, você lembra? Já no meio científico, o tema estava bem desacreditado. Afinal, ninguém nunca conseguiu provar que isso existe mesmo. É, o babado foi forte, minha gente. Mas melhor que eu falar é conversar com um especialista no tema, né? Vem com a gente? Prometo que aqui não vai ter mensagem subliminar não.